Quem quer aproveitar promoções e preços baixos na hora de comprar, o lugar é o Teresina Shopping. Aqui começa hoje o Outlet Hot, com desconto que chega até 70%. Dia dos Pais chegando e quem não gosta de uma boa promoção? De hoje até o próximo domingo, 4 de agosto, quem passar pelo Teresina Shopping vai conferir mais de 80 lojas com descontos especiais. O Outlet Hot chegou com tudo, de 15% até 70% de desconto. Roupas, calçados, maquiagem, acessórios, eletrônicos, tudo com precinho bacana pra você. O Outlet do Teresina Shopping, dias 2, 3 e 4 de agosto, promoções com até 70% de desconto, muitas marcas, muitas lojas, mais variados segmentos, tem roupa, calçado, cama, mesa, banho, móveis, eletrodomésticos. Então, muita coisa boa nesses dias 2, 3 e 4, a partir das 10 da manhã até as 22 horas. E quem fizer 200 reais em compras concorre pelo giro premiado a uma mesa no show do cantor José Augusto, que ocorre dia 10 de agosto em Teresina. Tem descontão e também tem promoção, então você vem, aproveita o Outlet, antecipa o presente do Dia dos Pais e concorre na promoção do Dia dos Pais do Teresina Shopping. Como é que funciona? A cada 200 reais em compra, você junta suas notas, vai até a central de troca no piso superior, troca suas notas de compras por chances no giro premiado pra concorrer a uma mesa pra 4 pessoas no show do José Augusto no dia 10, em comemoração ao Dia dos Pais, no dia 10 de agosto. Então, aproveite. Outlet Hot, hoje, amanhã e domingo no Teresina Shopping.